Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vou falar um pouquinho aqui, um resumo do que aconteceu entre Corinthians e Santos ou Santos e Corinthians no Clássico Paulista, penúltimo rodada do Campeonato Paulista, tá bom? Com o show de Ioroberto, melhor da partida, tinha muito tempo que não marcava mas antes quero pedir a vocês, não esqueça de clicar no sininho, liga o alerta, segue a gente aí, dá seu joinha, é muito importante e comenta também o que você acha do jogo, tá bom? Bom, também vamos falar que a nossa mídia social, nosso canal YouTube, toda a nossa plataforma digital é patrocinada pelo grupo IAU e IAU Imóveis e também a loja Movepal, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho do resumo do que aconteceu entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro o jogo sempre começou com o mandante, sempre começa pressionando, o Santos pressionando mas o Corinthians vai lá, abriu o placar com um gol legal de Ioroberto só que a arbitragem resolveu anular o jogo, marcou a falta do Ioroberto na entrada da área no meio da jogada e com isso invalidou o primeiro gol do Corinthians que seria 1x0 com isso o Corinthians não se abateu, foi pra cima, fez 2x0, 1x0 com o gol de Ioroberto marcando novamente, só que dessa vez, mesmo com a revisão do VAR, tem muito enrola por VAR revisar acabou validando assim, Ioroberto matando seus enjumos de gols, fazendo gols aí e o Santos começou a equilibrar a partida, naquela corte no final do jogo, vacilo da zaga corintiana ali com chute de fora da área do Santos, acabou empatando o jogo assim terminou o primeiro tempo aí, 1x1 Santos, 1x1 Corinthians que poderia ser 2x1 se arbitrar e não invalido o golo em Ioroberto a segunda partida, o jogo muito parecido com o primeiro tempo o Santos começou pressionando, mas o Corinthians novamente tomou conta do jogo foi pra cima do Santos, acabou abrindo aí 2x1 com o Roger Guedes fazendo seu oitavo gol na partida contra o Santos, artilheiro isolado do Campeonato Paulista participação de Gil, lembrando que Gil teve a participação do gol de Ioroberto teve participação novamente no gol lá de Roger Guedes o zagueirá ser além de bom zagueiro e participação na partida aí e no final o que aconteceu? um vacilo do Santos, um pênalti infantil de Maico entrou na partida e acabou fazendo um pênalti aí que a bola ia saindo da área, só bastava se cercar no meu ponto de vista foi um pouco infantil e acabou fazendo um pênalti aí levando, oferecendo empate para a equipe Santista que na cobrança de pênalti é... empatou a partida e assim terminou a partida entre Corinthians e Santos esse foi o resumo da partida que eu vou trazer pra vocês e você, o que achou do Corinthians e Santos? comenta aí é... deixe seu joinha segue a gente na nossa plataforma não desça a mora pra gente que só você pode ajudar no nosso crescimento valeu? vou ficar por aqui um beijo, um abraço e até a próxima informação para vocês valeu?